Beleza, cambada, vamos para mais um vídeo da série A pior história sobre Linux que eu já ouvi, tá? Desta vez eu vou tratar sobre interface gráfica, porque ele diz o seguinte, né? Ele explica a primeira história lá do Linux é obsoleto, que foi escrito pelo Andrew Turnbull E ele diz que o microkernel, as coisas não travam Você já usou um sistema de operação microkernel para dizer que as coisas não travam? Continuando, ele diz que o kernel monolítico do Linux tinha vantagem de ser um pouco mais rápido do que o microkernel Só que logo em seguida ele afirma o seguinte Um dos motivos que a interface gráfica do Windows ser mais rápida que a interface gráfica do Linux Ele ainda afirma sim com toda confiança Isso é um fato, a interface gráfica do Windows é mais rápida do que a do Linux Sim, sempre foi e provavelmente sempre vai ser Nossa, que desempenho, fabuloso É, ele faz a explicação A interface gráfica do Linux roda em modo usuário É, tá certo, né? Servidor gráfico Ou seja, Shell ali, ela roda em modo kernel Se Shell se está referindo ao terminal, é em modo usuário também, né? Mas a interface gráfica do Linux é em modo usuário Enquanto que a interface gráfica do Windows roda em modo kernel Bom, essa foi a explicação do cara Aí ele explica que o Windows consegue ser mais rápido, porém menos seguro que o Linux Tá, a análise dele foi boa Deixa eu continuar aqui, daqui a pouco eu explico mais Ele diz mais pra frente que no modo desktop o Linux não é mais rápido do que o Windows E ainda faz uma birra, né? Não é, não é Você pode rodar o blender e as coisas saírem melhor Mas a interface gráfica do Linux é muito lenta Em relação ao do Windows, ela é muito lenta Aí mais pra frente ele fala no modo desktop o Windows consegue ser melhor O único problema é que custa um valor E mais pra frente ele fala que o Windows 98 era mais rápido do que o Conectiva 8 Sendo que o Conectiva 8 foi lançado em 2002, né? Em 98 mais ou menos, quem foi lançado foi o Conectiva 4 Não o Conectiva 8 Então tá, galera, eu debati no seguinte Ele afirmou que é um fato, né? É um fato, isso é um fato A interface gráfica do Windows é mais rápida Tá, pra começar Eu tenho antipatia desse termo É, isso é um fato Virou moda falar isso Existem coisas que são fatos mesmo Não tem como contestá-los São incontestáveis São fatos Mas assim, virou moda falar isso Porque ficou incontestável Porque ele tá falando um fato Esses dias um cara postou nas redes sociais o seguinte, né? Que goste você ou não Essas coisas são um fato Que as ondas de rádio Por exemplo, o Wi-Fi Não são prejudiciais à saúde Até a onda de rádio agora virou fato Que não faz mal pra saúde, né? Então tá Já que ele falou que são fatos Vamos à verdade dos fatos, então Verdade dos fatos número 1 Pra quem acha que kernel monolítico Vai contra a filosofia keys E pra quem acha que os bugs no Linux não são corrigidos Quem dera saber alguma coisa sobre a interface gráfica, né? Verdade dos fatos número 2 Tá, ele mostrou que a interface gráfica do Linux roda em modo usuário Enquanto que a interface gráfica do Windows roda em modo kernel Porque o kernel do Windows é híbrido Então assim, a daimon ela está dentro do kernel Beleza, isso é um fator de vantagem? É Lógico que é Se está rodando no kernel é mais rápido Se torna mais rápido pelo acesso Só que sabe esse debate que ele mencionou Do Andrew Turnbull Que Andrew nomeou que Linux é obsoleto Repara sua afirmação do Linux Que eu achei interessante, inclusive Que ele ficou mencionando Que o micro kernel é isso, o micro kernel é aquilo Linux é obsoleto porque é monolítico e ficou só nisso E Linux afirmou o seguinte Que se esse fosse o único critério bom de um kernel Você estaria certo O que você não menciona é que o Minix não faz as coisas que o micro kernel faz bem E tem problemas com multitarefa real no núcleo Se eu tivesse feito um sistema operacional que tivesse problemas com um sistema de arquivos multi-thriding Não seria tão rápido em condenar os outros De fato, eu faria o meu melhor para que os outros esquecessem o fiasco Aqui entra a verdade do fato número 2 Tá tudo bem, está rodando no modo kernel Mas não adianta estar rodando no modo kernel se ele não faz aquilo bem Quem garante que ele está fazendo bem? Primeiro que a gente já não tem acesso Segundo que o que a gente vê não é verdade Porque o sistema não funciona muito bem Então assim Para afirmar isso, você tem que ter um sistema operacional que faça aquilo bem A proposta dele fazer aquilo é rodar o servidor gráfico dentro do kernel Mas ele tem que fazer isso bem Isso é uma coisa de análise, galera Que tem que ser feito Não é só ficar afirmando não Tipo assim Ah, o design dele é assim É, mas se não funciona bem Não adianta ficar afirmando Verdade dos fatos número 3 A interface gráfica do Linux Ah, como assim? Ah, caramba Não tem só uma? Tá Vamos lá Aí me diz Comparado a qual? Repara só esse link aqui do Wikipedia Tá, nós temos na interface gráfica Nós temos o Unix, o Cinnamon, o Gnome, o Lightman O Lightman é da hora pra caramba Cadê Plasma? Cadê outra paixão que eu tenho, né? LXDE, o LXQT Tem o Mate, o Pantheon O Fluxbox, o Sugar, o Trinity, o X-Face O i3 Gaps e o Bound Isso aqui é só interface gráficas mencionadas Pelo Wikipedia Outro ponto Comparado com qual servidor gráfico? Que a gente não tem só o X A gente tem o XOR, o X386 Temos o Wayland Temos o Mirror E tem até o inclusive do Android Ah, e mais uma coisa O Android é sim Linux Inclusive é dado até como uma distribuição Linux Outro ponto Comparado com qual distribuição? Porque eu já mencionei aqui no canal Naquele vídeo Chamado Não Viva de Boatos Quebrando Paradigmas Onde eu comparo o FreeBSD com o Linux E mostrei que Uma distribuição não é igual a outra Eu peguei o artigo lá no Wikipedia Inclusive Que o Daniel Robbins Criador do Phantom Linux E antigo também Foi o criador do Gentoo Ele menciona que o Kern do Sabayon O Suboia em inglês Não é recomendado Que ele tem problema Inclusive na parte de File System Um monte de coisa Já ele indica o do Ubuntu Eu fui tradutor da documentação do Fantu E lá eu descobri Assim que o melhor kernel Para OpenVZ Era o kernel do Red Hat Enterprise Linux Tá E inclusive é mencionado Dá para usar o do Debian? Dá Porém o do Red Hat Enterprise Linux É melhor Aí você para pensar Mas não é tudo Linux? Não necessariamente O que é Linux é Mas Linux totalmente modificado Por cada comunidade Portanto um kernel De uma comunidade Não necessariamente Tem o mesmo desempenho A mesma estabilidade A mesma segurança Nada Tipo Galera Dá para você baixar O kernel da comunidade E ver até o patch dela Cada kernel é modificado Para atender a necessidade deles Eu conheço gente Que foi usar Usa uma distribuição Linux No desktop Tenta utilizar Como interface gráfica Não funciona Vai com a DNion Funciona bem Enquanto que o outro Foi usar no computador dele Qualquer outra interface gráfica Não foi muito bem Quando usou Por exemplo O Mate Acho que foi o Mate É E as coisas fluíram Bem para caramba Não Na verdade Foi o Deepin Linux Falou que tudo Correu muito bem Enquanto que Com outras interfaces gráficas Não funcionou Então galera Assim Não adianta afirmar de cara Porque você tem Interfaces gráficas diferentes Servidores gráficos diferentes E distribuições diferentes Nenhuma delas Se comporta como a outra Teve até caso Relato Por exemplo Que O Ubuntu Foi afetado Mas isso anos atrás O Ubuntu foi afetado E o Debian não O CentOS Foi afetado E o Red Hat Enterprise Linux não E um detalhe CentOS é baseado No Red Hat Enterprise Linux E o Ubuntu É baseado No Debian Você vê que Até nisso Até uma ser baseada Na outra Não afeta E tem casos Que pode acontecer Que o Ubuntu Não foi afetado E o Debian foi Então galera De cara Não afirma assim A interface gráfica Do Windows É a interface Qual interface gráfica Pelo amor de Deus Agora vamos para outro ponto Galera É difícil dar Um sistema operacional Com melhor desempenho Do que o Linux Parece estranho Afirmar isso Seguro É difícil falar Tão seguro Quanto o OpenBSD Mas tão rápido Quanto o Linux É difícil A gente vê isso Em benchmarks Acontecendo o tempo todo Vocês querem ver Uma prova disso? Pega um link aqui Mostrar para vocês O DragonflyBSD Galera Que é o PSD Que eu mais gosto Eu já mencionei isso Várias vezes Se vocês pegarem O link aqui Da história dele Manda filtrar Coloca o Linux aqui Você vai ver Que está escrito assim De uma perspectiva De desempenho O único competidor Real Do DragonflyBSD Esses dias É o Linux Mais para frente Ele fala o seguinte Inclusive Que em 2012 Françoise E a sua equipe Começaram a portar O DRM Do Linux Para o DragonflyBSD Tá Aí vocês Se perguntam O que é esse DRM? Inclusive Nesse artigo mesmo Está escrito Que é o subsistema Gráfico Você se lembra No vídeo Sobre o microkernel Que eu falei Os recursos Estão dentro do kernel? Então Esse recurso Fica dentro do kernel Deixa eu mostrar melhor É que esse artigo Ele não está em português Ele tem na Wikipedia Mas não está em português Mas tem vídeos No site da Linux Foundation No canal da Linux Foundation Em vários outros lugares Explicando sobre isso Inclusive Uma das empresas Que mantém O desenvolvimento Do DRM Que é o Direct Rendering Manager Ou seja Gerenciador de renderização Direta Uma das empresas É a Samsung É um cara Se não me engano Da Polônia Que é um dos caras Que mantém O desenvolvimento Do DRM O DRM É um módulo Galera Que assim Vocês podem ver No site Do Free Desktop Que assim Ele dá acesso Ao DRI DRI é um framework Que cuida dessa parte Da interface gráfica Ele dá acesso direto Ao DRI E ao hardware Aqui agora No próprio Wikipedia Tem essas imagens Ilustrando O que que seria O Linux Sem o DRM E o que que seria O Linux Com o DRM Aí tem mais imagens Por exemplo Ilustrando como é Que funciona Toda a arquitetura dele Seria o fluxograma dele E tem essa imagem Por exemplo Mostrando o Wayland Como é que ele acessaria E tal Então assim galera Se fosse No caso Por ele não ter O DRM Poderia ser Que o Windows Seria mais rápido Porém Tratando-se disso Se torna um pouco difícil Beleza Eu fiz uns comentários Inclusive No vídeo dele Aí ele me respondeu O seguinte Ah Eu nunca fiz teste Comparando o desempenho Dos sistemas operacionais Em benchmark Até porque Eu não vejo sentido nisso Mas eu gostaria De ver os seus Quer dizer Ele gostaria De ver os meus Não foi ele Que afirmou Com toda a veemência Com toda a confiança Que aquilo era um fato De que a interface gráfica Do Windows É Sempre foi E provavelmente Sempre será Mais rápida Do que o do Linux Então quem tinha que mostrar Isso era ele Não eu Depois ele continuou Debatendo Ele falou assim Ah Eu nunca fiz benchmarks Comparando as aplicações Nativas Se saem em ambos Os sistemas operacionais Porque Para mim Cada sistema Serve para uma coisa Puta merda Viu Puta merda Eu fiz aquele vídeo Explicando para que serve o Linux Explicando que Linux Não se limita somente A servidores Porque assim Linux vingou muitos servidores É Mas Linux não está limitado A servidores Aí o cara já vem falar Uma porcaria dessa Quase 3 anos depois Aí o que me intriga É o seguinte Galera Propósito geral Foque nessa palavra Procure essa palavra Propósito geral Tá vendo isso aqui Esse computador Ele é de propósito geral Tem história dele Porque Até então os computadores Na época Quando os computadores Nasceram Eles só eram para realizar Uma tarefa Um propósito Somente um cálculo Só que para poder Você realizar Outro tipo de tarefa Você tinha que reconstruir O computador todo do zero Foi onde elaboraram Como o computador Seria de propósito geral Você não teria que ficar Reconstruindo o computador Foi onde desenvolveram O que a gente tem Você tem computador De propósito geral Sistema de arquivo Você tem de propósito geral Sabe o EXT4 Pois é Ele é um sistema de arquivos De propósito geral Sabe o NTFS Pois é Ele é um sistema de arquivos De propósito geral Windows é um sistema de operação De propósito geral Linux é um sistema de operação De propósito geral Então não vem falar Que cada sistema operacional É para uma coisa Sendo que ele é Para propósito geral Se você é formado E você afirma isso Pega o seu diploma E rasga ele Porque você não é digno Do seu diploma Pega Isso aqui é rascunho Então eu vou pegar rascunho Isso aqui é um rascunho Está vendo Suponha que isso aqui é o seu diploma Faz isso com ele Faz isso com ele Porque você não merece O seu diploma Você não estudou Para poder merecer ele Senão você saberia Que ele é um sistema de operação De propósito geral E você não estaria afirmando isso Aí depois desse debate todo O cara ainda falou comigo assim Não gostou Me pega Me pega aqui em São Paulo Significa que você é gay Ou se você estiver Me chamando para o braço Belo profissional que você é Viu Aí depois apareceu Um inscrito do canal dele Todo magoadinho Definindo ele Falando assim Toca do Tux O X11 melhor que o Aqua Fiquei magoado Com a sua declaração De que o Linux Se sobressai A o Mac OS Como isso é possível Se o OS da Apple Nada mais é Do que o Unix melhorado Mas entendo a sua ira Sobre os sistemas proprietários Também já fui assim Quando o Windows NT 4 De onde eu trabalhava Não dava suporte Para os recursos mais novos E eles Não compravam mais Um novo Eu fui agraciado Com a possibilidade De usar o Linux na máquina Podendo usar o Debian Wood Quanto ao interface Infelizmente para a vossa tristeza O Windows é muito mais performático Do que o X11 Que desempenho Fabuloso Fã Simplesmente porque A interface do Windows É o próprio SEO E um não existe Sem o outro É como comparar Um Android com o iOS O robôzinho verde Perde Redicências aqui galera Porque assim Esse comentário Eu só estou falando com vocês Porque eu recebi a notificação Eu nem pedi tempo Vendo o resto Mas é que eu achei engraçadinho O jeito que ele falou Eu debatei agora então O comentário dele Ele falou que ficou magoado Quer dizer Eu sou obrigado a afirmar Então que a interface gráfica Do Windows É mais rápida Para o marmanjo Não ficar magoado Aí ele disse assim Como é possível né Se o sistema operacional Da Apple Nada mais é que Um Unix BSD melhorado Melhorado não Modificado Palhaçada Ficar achando Só porque da Apple Significa que ele é melhorado Ele pode ser melhor Em uma coisa Que o próprio FreeBSD Mas o FreeBSD É muito melhor Do que o MacOS Em outras coisas E Faça um favor No canal dele Nunca menciona Qual o BSD Que é Ele só fala BSD Como se só existisse um né Aí ele entende Que Entende aí Minha ira Sobre os sistemas Proprietários Entende Porcaria nenhuma Quer saber o porquê Repara isso aqui Pois é Eu tenho um Mac Também aqui E eu tenho rodando Um próprio Mac Eu tenho licença Do Mac aqui Inclusive Tem inclusive Print no meu perfil Eu usando Mac Tem print no meu perfil Eu usando Windows Desapalhaçado Inclusive De Ah Sua ira Sobre os sistemas Proprietários Eu não sou o Richard Stolman Não caramba Aí diz ele Que também já foi assim Ele é um Digimon Ele Dia evoluiu Incrível né Aí vem falar Que foi grato Podendo usar o Debian Woods Eu também usei Debian Woods Eu tenho até hoje O CD dele aqui em casa Aí vem Essa aqui foi a melhor Quanto a interface Infelizmente Para a vossa tristeza Por que vossa? Tipo assim Um cara quer falar bonito Mas eu não sou mais de uma pessoa Eu sou uma pessoa só Então é tua pessoa Saiba pelo menos Conjugar a verbo Eu Tu Vós No caso Meu Teu E vosso Vossa é pra plural E bom galera Isso aqui foi tudo Uma perda de tempo Para você afirmar Que há o Windows Interface gráfica Mais rápido Você tem que afirmar Qual interface gráfica Com qual servidor gráfico Com qual distribuição E mais uma coisa Eu fiz por exemplo Benchmark Entre sistemas de arquivos Eu vi por exemplo Que o X-T4 Se sobressai Ao X-FS Em 14 segundos Inclusive Se sobressai Ao NTFS Em 45 minutos O que adianta Você ter um sistema Onde a interface gráfica É mais rápida Só por causa da Diamond Estar dentro do kernel Sem sistema de arquivo Ele não ganha Você não vê ganho De desempenho nenhum Se você fosse ver Ganho de desempenho Só por causa da Diamond Estar dentro do kernel Ia ser Segundos Ou nanosegundos Coisa mínima Você nem ia perceber Enquanto que o próprio Sistema de arquivos Dele nativo Não funciona bem Galera Eu vou finalizar aqui Quero deixar aí Vocês deixam O comentário de vocês aí O que vocês acham Dessa coisa A interface gráfica Do Windows É mais rápida Porque ó Até onde eu uso Desde que eu me lembre Visivelmente O cara geralmente Quem usa Não está preocupado Em ficar olhando Resultado de benchmarks Não Mas olha Visualmente A gente não vê Esse ganho de desempenho Na época do Windows XP Inclusive Que foi a época Que eu comecei a usar Linux Nós tínhamos O Compus Fusion No Linux O Barrel Rodando tudo Gerando várias Interfeições gráficas Não sei o que No Windows Eu ia fazer isso E ele travava a máquina No Windows Vista Ele literalmente Vivera travando a máquina Inclusive o Windows Vista Foi uma tentativa De copiar a interface gráfica KDE do Linux Aí o Windows 7 Foi Tentar enxutar ele Deixar ele melhorzinho Hoje o Windows 10 Tem uns efeitinhos legais É tem Mas são efeitos Que já existiam no Linux É um tempão Então é isso galera Vou ficar por aqui Que eu já estou ficando Até roubos de tanto falar Beleza? É isso aí Um abraço E falou Tchau